O promotor de meio ambiente, habitação e urbanismo Rafael Pureza, da 9ª Promotoria de Justiça de Ipatinga, realizou uma visita à usina do Centro de Reciclagem de Santana do Paraíso, na última quarta-feira, dia 22, na companhia do prefeito da cidade e do vice Oliveirinha. Ele conta que com o apoio do Ministério Público, o projeto de coleta seletiva será ampliado. Tenho excelentes notícias. Hoje o que a gente percebe é que nós temos um problema agradável, uma dor de cabeça boa, que o projeto precisa crescer. Nós já temos mais demanda do que capacidade. Então, reconhecendo a necessidade de ampliar o projeto, foi apresentado nesta tarde a iniciativa do Ministério Público em construir, junto com os demais atores envolvidos, o poder público local de Santana do Paraíso e a plataforma Semente, construir a expansão, a fase 2 da coleta seletiva de Santana do Paraíso, se Deus permitir, para abranger agora todas as cidades, para ampliar a estrutura aqui e para mobilizar ainda mais o cidadão, o consumidor, para fazer a sua parte também. Já o prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato, avalia como importante a ampliação do projeto de coleta seletiva. Essa visita é importante porque alinha o Ministério Público, o Legislativo, o Executivo de Ipatinga, que vieram conhecer esse projeto, que é um projeto de referência na região e um projeto que será ampliado. Hoje nós fazemos a coleta seletiva em cerca de 40% do nosso lixo produzido, mas a nossa meta é atingir os 100% em breve. E, além de resolvermos um grande problema ambiental, que é tirar o lixo das unidades onde ele é enterrado, nós também abrimos oportunidades para as pessoas, que são nove famílias vivendo da reciclagem, vivendo com dignidade, em vez de ser aquele catador que às vezes está na rua, tomando sol, tomando chuva, sem um equipamento de proteção, sem um direito previdenciário, sendo que aquele tem a sua integridade física completamente resguardada. Então, de fato, é um compromisso da nossa gestão melhorar a coleta seletiva e ampliá-la. Repórter Leidiane Soares